Confira agora mais um resumo da novela O Cravo e a Rosa. Mas antes, eu convido você, que não é inscrita ou inscrito, a clicar no botão inscreva-se. Aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como esse em primeira mão e, claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo. Lembro você também, que está assistindo o canal, que esse resumo vai estar disponível na versão leitura, no primeiro link na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos para o resumo. Resumo de segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Petrúco está com pneumonia e Catarina sente-se culpada. Heitor corteja a candoca. Hildegard está decidida a descobrir por que Fábio não fala. Dalva concorda em dar um prazo para Serafim quitar os aluguéis atrasados desde que ele siga Celso. Celso e Candoca discutem. Marcela pede ajuda a Heitor para desmoralizar Januário. Em troca, pede fazer Bianca casar-se com ele. Joana se oferece para ajudar Catarina. Calisto avisa que a situação financeira da Fazenda é péssima. E aí, o que achou desse capítulo de hoje, segunda-feira, dia 27 de junho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E também comente quais são os seus personagens favoritos na novela O Cravo e a Rosa. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua atenção. Fiquemos com Deus, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau. Tchau. Tchau.